Agora a gente volta a falar com a nossa repórter Elisângela Moura, vai trazer para a gente agora informações sobre a CAERN, a companhia está aí lançando uma nova campanha de negociação de débito. Seja bem-vinda de volta, Elisângela. O que você tem de informação para a gente? Pois é, a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, né Juliana? Está todo mundo aí, como se diz, com uma situação delicada, de forma financeira, até por conta da pandemia. E a companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte resolveu mais uma vez realizar uma campanha para parcelamento de débitos, para que as pessoas possam realmente ter condições de quitarem os seus débitos junto à companhia de águas e esgotos aqui do Rio Grande do Norte. A situação não está fácil, muita gente inclusive já tem esse parcelamento, mas não está conseguindo cumprir com os valores e acaba juntando uma conta e outra e aí vai aumentando, fazendo aquela bola de neve. Então agora, a partir da próxima semana, a partir de terça-feira, as pessoas vão ter uma oportunidade de estar realizando um novo parcelamento ou de pagar, né, de fazer um acordo com a companhia e pagar sem juros e sem mudas. E quem explica para a gente com detalhes é justamente o diretor-presidente da AKR, Roberto Sérgio Linhares. A AKR está lançando, a partir de 11 de maio até 15 de junho, uma nova campanha de renegociação. Você pode parcelar todas as faturas anteriores a março de 2021 sem juros e sem multas. Isso com a entrada de apenas 10% do valor. Se você já tiver algum parcelamento anterior, você pode parcelar novamente agora, mas a entrada ao invés de 10% será de 20%. Pode-se utilizar para essa negociação o site da CAERN, você fazer no site www.caern.com.br ou mesmo no aplicativo da CAERN, CAERN Mobile, no WhatsApp da CAERN, que é o 981372343, ou nos escritórios da CAERN. Só que se for nos escritórios, em função ainda das restrições da pandemia, você precisa fazer o agendamento. Se for virtual, nesse caso, você pode realizar tranquilamente, com mais comodidade e mais facilidade, a sua renegociação. Então, de uma maneira mais fácil, você pode entrar no próprio site da CAERN, www.caern.com.br e lá vai ter a opção de você escolher a melhor forma de parcelamento. Sim, tem que se deslocar até uma unidade da companhia. Juliana, só para esclarecer, para finalizar, essa campanha tem início a partir da próxima terça-feira, dia 11 de maio.